Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um top 5 melhores cremes que eu já comprei e eu indico pra vocês, gente. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de indicação de cremes e de cuidados com cabelo cacheado, com cabelo ondulado, crespo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo caso você goste e fala pra mim nos comentários aqui caso você tenha usado algum deles, beleza? Então vamos pro vídeo. O primeiro creme que eu vou indicar pra vocês, gente, é esse daqui da Nato Hair, tá bom? Entre esses aqui que eu tô usando, esse daqui fica em primeiro lugar, inclusive é um que eu finalizei meu cabelo agora, tá? Ele é muito cheiroso, é um creme hidratante, creme pra pentear, tem depanteirão na sua composição, colágeno, quinoa, pró e proporciona mega definição dos cachos e realmente, gente, entrega tudo. O cheiro dele é muito bom, ele dura bastante, em questão de duas semanas comigo, né? Ou quase, bom, tá durando mais, né? Tipo um mês, porque eu tenho mais cremes. Então, caso você for comprar um só, ele dura duas semanas pra cabelo cacheado. Mas também varia, né? Depende. Se você quer mais volume, você usa menos creme. Agora, se você quer, né? Mais definição no seu cabelo, você pode usar mais creme que fica melhor. Próximo creme, gente, que é esse daqui, da Euseb, tá? Da L'Oreal. Eu acho ele muito cheiroso. Ele me parece muito àquele escala de manga, né? Muito bom de um quilo. Só que o cheiro dele ainda consegue ser mais forte, né? Tem um cheiro muito bom. Uma vez eu fui no mercado fazer compras e usei ele pra finalizar. A moça do caixa, ela perguntou pra mim, né? Gente, qual é esse creme que você tá usando? Me fala que eu preciso comprar pra mim. O cheiro é perfeito. Aí eu falei e indiquei pra ela, pra vocês verem como o cheiro chama a atenção, tá? Ele proporciona 40 horas de definição sem pesar e nutrição intensa, né? Bibi macia e sem frizz. Obviamente, vai ter frizz se você não finalizar da forma correta. Então, não adianta você ler aqui, não querer que não tenha frizz, mas finalizar da forma errada. Tem vídeo aqui falando sobre frizz, né? Respondendo perguntas, caso você não tenha visto. Vamos para o próximo creme, que é esse daqui. Hidra Babosão de 1 litro, gente, da Salon Line. É muito cheiroso, tá? E rende bastante, né? Pelo bico dosador. Mas, obviamente, eu não uso o bico dosador porque não sai quase nada. Entendeu, gente? Eu preciso usar o creme no meu cabelo. Então, eu vou ter que tirar a tampinha. Ele é um creme pra cabelos danificados e quebradiços. Na sua composição tem babosa, queratina, pra cabelos que precisam de tratamento reconstrutor, glicerina vegetal e restauração profunda dos fios. Bom, pra mim ele funciona muito bem, tá? Deixa o cabelo bem definido. Eu gostei porque rende bastante. É ótimo pra desembarassar o cabelo, assim como fala aqui na parte de trás. E eu compraria novamente, tá? Ele tem um cheirinho muito gostoso. Próximo creme é de uma marca também muito boa, né? Que é da Pantene. Eu comprei esse daqui de 240 gramas. Ele é pra cabelo cacheado, tá? Aqui sempre vem falando as curvaturas, tá? Pra cabelo cacheado, pra cabelo ondulado, crespo. E a Pantene, ela tem, né? Uma diversidade de cremes pra vários tipos de cabelo. Entrega cachos hidrovitaminados, cachos definidos, prolofriz, pra curvatura 3A, B, C. A minha curvatura, gente. 3C, 3A, B, C, né? Depende. Tem algumas partes aqui. Pode usar ele como living, tá? Porque o living, ele é muito bom pra não deixar o cabelo com muito frizz, né? Depois de fontes de calor. Pra mim, ele é muito ralo, tá? Então caso você não goste de cremes que sejam bem mais líquidos, eu acho que você deveria comprar o da Natur Hair. Mas eu paguei 12 reais nele, tá? Vale a pena, pra você levar pra sair. Por exemplo, esses cremes assim, eu gosto de levar pra mochila quando eu vou pro trabalho. Porque assim, quando eu saio do meu plantão, eu já passo no meu cabelo, né? E não menos importante, é esse C daqui, que já acabou, gente. Porque eu usei tudo ontem, tá? E ele é muito bom. Acho que o preço dele tá até aqui, ó. R$9,99, como vocês podem ver. Vale muito a pena comprar, porque o creme é muito cheiroso, dá muita definição. É um creme condicionante, é um creme hidratante, tá? Ele rende horrores e eu compraria mil vezes, tá? Porque ele é o meu queridinho, gente. Eu preciso comprar mais dele. Não importa se tivesse um pote de 1kg, 2kg, eu compraria, porque vale muito a pena, tá? Sério. A hidratação intensiva para controle do frizz por 24 horas. Realmente, tá? Entrega o que promete e não decepciona. E R$9,99, cara. R$9,99. Você tem noção disso? Se você gostou do vídeo, né, não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me conta aí se você já usou algum desses cremes, qual é o seu favorito, tá? E eu vou fazer um vídeo aqui testando, né, algum desses produtos juntamente com vocês, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até!